Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Pastor Ramiro, aqui de Piracuruca, no Piauí. Vou fazer agora a minha prova do campeonato da Liga da Equipe Fênix. Essa é a primeira etapa para separar os atletas pelas notas. Aqui, meu ponto fixo, esse equipamento de energia solar. Eu vou atirar aqui, atrás desse banquinho, tá bom? Vou botar ele aqui na linha. Pronto, tudo. Aqui é a carabina que eu vou usar uma B12, calibre 4,5. Está aqui o chumbinho que eu vou usar, flathead. Ele é o RWS, 0,48 gramas. Tá bom? Vamos conferir aqui a trena. Vou pedir para o meu pai que está filmando aí, que faça a conferência. Mostre o pêndulo, sensor de movimento e o alvo lá para a gente fazer a prova. Muito bem, pessoal. Aqui o zero da trena. 1 metro 2 metros 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 8 8 8 9 8 10 10 11 11 12 12 15 15 15 12 10 12 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 13 13 14 14 22 28 22 21 22 24 22 24 ok então agora a gente vai tentar colocar ela no local aqui que fique visível né tá visível aqui agora eu vou ter que voltar por aqui que tá fechado ali eu vou tentar gravar daqui vamos lá não é não é não é não é não é não Obrigado. 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 Quase um pouco mais de seis horas. Obrigado. 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 E a cabeçalho 13 de novembro Slavia Ou B12 Foi B12, né? Aqui o primeiro Nove Segundo Dez Sem tocar a linha do 12 Nove Nove Três noves até agora Aqui Talvez esse É duvidoso, né? Colocar o dedo aqui Não, mas não rasgou não É Ah, vamos ver Tem os coldores Parece que está trocando no centro, né? Aí, ó Pronto, aqui tem um pretinho lá pra ir Depois eu coloco aí o feridor pra conferir Esse aqui 10 Tá, assim Sem dúvida aí É Tem 12 ali Esse daqui Também é duvidoso Esse 12 Esse aqui parece que não Tem que fazer um preto Ainda Entre o chumbo E o corte E a linha do Tem que a linha branca, né? Fica 10 Aqui 9 Aqui é 9 Também Aí no final Ele disparou 9 A balde Me dê bem aí o O feridor de De 10 Central Olha lá Tá bem na janela Esse aqui Prateadinho Só pra tirar a dúvida Aqui 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 o juiz Leve em consideração Se quiser, né? Tá bem filmado aí, ó Vou colocar aqui o Feridor Não, não é esse não É o prateado Ah, você falou dourado Foi? Foi Prateadinho Esse é o feridor de 10 Central Olha Dá pra ver a linha do 9 Quer dizer que é 12 Certo? Aí esse outro aqui Também tá na dúvida Ó, esse já não dá pra ver A linha do 9 Cortou a linha do 9 Quer dizer que é 10 Certo? Então foi Um do outro só, né? Epa Foi muito magro Muito magro Mas é isso aí Valeu, pessoal